Oi, meu nome é Suzete, tenho 65 anos, faço pandeiro com o mestre Zé, uma das coisas que me levou a ser mais feliz, e ele tem uma técnica muito especial, e ele com certeza é o mestre do pandeiro. O que o pandeiro significou para você? O pandeiro mudou a minha vida, hoje já estou na... toco com os amigos, é muita alegria. Realmente, é um grande prazer. Muito obrigado.